Agora aqui, chegou esse pacotinho aqui especial, very special, ele veio, eu comprei no AliExpress, mas ele veio da Suécia, estranhamente ele veio da Suécia, já não é o primeiro que vem da Suécia, eu comprei uma pecinha para o meu GPD-XD, que também veio da Suécia, e agora vamos fazer o unboxing desse carinha aqui, vamos ver, deixa eu abrir aqui, é meio difícil com uma das mãos só, mas eu acho que já deu, eita, vamos de novo aqui, o que será, já deu até para ver o que é, um negocinho bem legal, que eu estou esperando, mais um para a minha coleção, eu tenho vários raspberries, e esse faltava, que é o, raspberry pie 400, olha só, que bonitão, deixa eu ver se tem mais água aqui dentro, não tem só isopor, mas aqui ó, raspberry pie 400, vamos abrir, deixa eu ver se dá para abrir com uma das mãos só, ó, é, dá, dá sim, né, abrir aqui vai ficar meio, o vídeo vai ficar uma beleza, né, fica tudo tremido, né, mas, vamos lá, já foi, né, vou abrir assim, ó, melhor, né, boto ele de pé, deito, joga a caixa ali, abro aqui, consegui, 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 tremei um pouco, vocês vão ficar com, com a epilepsia, mas, olha só, lindo, hein, realmente, bonito, hein, é o raspberry 400, deixa eu ver o que mais, eu comprei ele, meio full, ah, ele veio com um adaptador, e o mouse, eu queria isso daí mesmo, eu queria um modelinho completo, só para ficar bonito, né, mas, ó, olha só, que bonito, hein, olha aqui atrás, ó, demorou para eles fazerem isso, né, o que é isso aqui, é uma IDE, ou aquela, aquela, ah, aquela GPIO lá deles, né, deixa eu ver aqui, eu vou ligar aqui, ó, sei lá o que que é, e ele veio até já com SD, ó, acho que ele já vem com instalado, já, ó, acho que eu pedi já com isso tudo, ó, power, ah, e o power dele é, a fonte é, acho que é SD, um USB3, né, USB-C, USB-C, bonitão, hein, depois eu vou fazer, anexar nesse vídeo aqui, é, ele funcionando, vou fazer um vídeo dele funcionando, né, mas agora, ó, que lindo, hein, realmente gostei, brincar um pouco com ele, não sei para que que eu vou usar, acho que eu vou usar ele para programar, isso é uma máquina de programação, né, dá para botar uma telinha nele, dá, eu tenho uma telinha aqui, vamos ver, mas, ó, legal, ele é da AliExpress, eu paguei, não lembro nem quanto que eu paguei, já faz quanto tempo, e foi taxado também, paciência, né, mas o taxado foi cento e pouco, taxado, geralmente ele, esse daqui custou, que é uns 600, 700 reais, eu acho, 800, geralmente eles taxam quase 100%, eles taxam metade do valor, e aí você é obrigado a pagar, porque já pagou 900 reais, né, não vai querer perder, quando você dá o azar, né, mais aqui, esse daqui foi cento e pouco, a taxação, então, não sei, talvez eles tenham declarado um valor diferente, mas funcionou, ó, ficou bonito, funcionou não, é, tá bonito ele, chegou, vamos testar depois, vai ter na sequência aqui o vídeo dele testado, né, funcionando, e bacana, falta pra minha coleção, né, eu sou aficionado de Raspberry, mais do que de MSX, mais do que MSX não, é tanto quanto MSX, só que o Raspberry é mais fácil, porque ele é pequenininho, né, o MSX é gigante, então não dá pra ter todos os MSX que eu quero, mas o Raspberry dá pra ter todos que eu quero, e aí eu já, nos Raspberry eu tenho os Banana Pie, Orange Pie, e uma série aí, né, eu vou ver se eu monto um clusterzinho, né, pra fazer alguma coisa, não sei o que é, mas vamos ver, né, e eu uso essas máquinas, uso bastante, eu gosto de programar com as máquinas menos poderosas, se bem que essa daqui é uma bem poderosa, né, é, considerando a capacidade, acho que ela é 8GB, ela é um quad-core ou octa-core, sei lá, ARM, né, e perto de, por exemplo, uma máquina de 300 MHz AMD Geod, que eu adoro usar pra programar, que é essa aqui, ó, que é o, é aquele FIC conectado, lembra dele? Ele, eu botei uma, uma, eu botei um wireless, né, um donglezinho Wi-Fi, então eu conecto ele na rede, eu programo com ele, eu liguei esse tecladinho aqui, ó, que é um teclado Wi-Fi, ligo nele também, e eu uso ele nesse monitor aqui pra programar, e ele tem 300 MHz, ele é bem limitadão, assim, e tem 256 MB de RAM, e eu uso ele, eu gosto dele usar ele, é uma máquina que eu uso ela do dia a dia, faço bastante coisa nele, mas só que eu termino finalizando num PC mais poderoso, né, lógico, pra depurar, alguma coisa assim, mas ele usa bastante, pra escrever bastante código. Mesma coisa o Raspberry Pi, 400, acho que eu vou também usar ele como máquina de desenvolvimento, vamos ver. Isso aí, já, já, pra ficar anexado aqui no vídeo, o teste dele no monitor e tudo mais. Finalmente, pessoal, montei aqui o Raspberry, e acabei de botar ele no adaptador aqui HDMI, ele é um micro HDMI, sei lá o quê, e ele acabou de botar rapidão, ó, ele já reajustou o tamanho do file system, e já botou. legal, olha o que que veio na caixa. Oficial Beginner's Guide, pra mim, aqui, ó, ó, que legal, aqui vem, né, muita coisa de projeto, ó, bonito, né, show, chique, bem chique. aqui começou, né, aqui o mouse, ó, olha lá, United Kingdom, não, vamos ver se tem Brasil aqui. Antes não costumava ter, né, essa instalação do Raspberry, acho que agora nas últimas eles já colocaram, aí é o Brasil, time zone araguaiana, São Paulo, use English language, eu vou usar USK board, vamos ver, depois eu ajusto, mas é legal. Nova senha, vou colocar aqui, a senha, aí, desktop irá preencher a tela, não, não sei, tá bom aqui, aí vai procurar redes e tudo mais, e aí, é instalar. Esse aqui é o meu Raspberry Pi 400, vou fazer um setup dele agora melhor, e aí depois a gente volta, volta o vídeo depois. Boa, pessoal, se passaram alguns dias, eu instalei, né, o Raspberry, instalei, é, na verdade, terminei de configurar, já estava instalado, pré-instalado, era só rodar e configurar. E aí, eu configurei, aqui, o sistema operacional, o Raspberry, que vem nele, vem bastante coisa legal, que é a default do Raspberry, eu vou começar a instalar o restante, tipo, o, o PMSX, e tudo mais, que funciona aqui, que tem, é, vou instalar também até os Mami da vida, e tudo mais, aqui, o Web Browser, ele já está conectado na internet, também, já coloquei o browser, vamos ver como que funciona, ele está com o Chromium, eu vou ver se ele tem o Brave, para, para Raspberry, porque, eu gosto do Brave, é um browser novo, que eu vi, que ele é baseado no Chromium, mas ele é mais leve, ele consegue ser mais leve, e, eu gostei dele, bem legal mesmo, a privacidade dele, parece que é melhor que o Chrome, que é básico, eu não uso mais o Chrome há séculos, e eu usava o Firefox, mas o Firefox também, eu não estou muito satisfeito, com a linha que o Firefox tem levado, linha ideológica, inclusive, quando você mistura tecnologia, com ideologia, aí já ferrou, deixou de ser tecnologia, a linha que eles estão seguindo, eu não compartilho, então, eu estou começando, a não usar mais, porque, isso é visível, que o produto vira ideológico, você vê nas próprias, quando você entra na página, ele já faz algumas pré-checagens, já não basta checador de fatos, em Facebook, em rede social, agora mais um browser, checador de fatos, não, não obrigado, eu quero a minha liberdade, eu ter que checar os fatos, pela minha própria consciência, e cabeça, aqui, voltemos aqui, funciona bem o Chromium, e está ótimo, lindo, é rápido, ele é fluido, é feitinho, ele tem dois HDMI, da hora, dois HDMI, então, dá para colocar dois monitores, funciona bem, dois monitores, eu vou testar depois, como funciona aí, nos dois monitores, e vamos que vamos, estou pensando em colocar, dois monitores aqui, eu tenho um em São Paulo, um da Dell, lindo, mas eu vou ter que, colocar dois aqui, um em cima do outro, não sei se vai caber, eu acho que nem vai caber, tem que ser lateral, então, virado de lado, vou ver como vou fazer isso, ou na pior das hipóteses, só deixo o outro, aqui, está tudo aqui, funcionando, ele é rápido, bem fluido, como eu falei, né, ó, sisteminha operacional, bacana, do Raspian, está cada vez melhor, eu vou, começar a, 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 a instalar as coisas nele, e ele vai virar uma maquininha de desenvolvimento minha, né, eu já mostrei aqui no vídeo, o outro, o AMD G-Od, recentemente, além do AMD G-Od, eu coloquei uma outra máquina, que ela, é uma máquina, aqueles, é, Atom, né, da Intel, que é essa maquininha aqui, que eu montei ela em 2009, eu acho, gabinete a casa, esse gabinetezinho aqui, ele era bem cobiçado na época, era até caro, bem caro na época, ele é pequenininho, ele fica de lado, ele tem suportezinho, para ficar de pé, de lado, de, de deitado, né, eu uso ela também agora como desktop, ela, como ela é uma dual core, dual core, não, acho que ela é hyper threading, ela, ou é dual core, não lembro mais, talvez seja hyper threading só, ela é de 1.8 gigahertz, é melhor que essa aqui, para desenvolver ela, ela é bem fluida, eu coloquei um, um, Banssen Labs, que era o antigo, que era um, um dos herdeiros, do CrunchBang, do falecido CrunchBang Linux, que era ótimo também, e o Banssen Labs, ele virou o, o herdeiro oficial, tem vários outros, tem CrunchBang++, mas não é reconhecido, mas o Banssen Labs é oficial, eu vou, eu usei nele, ficou lindo, né, rápido, fluido, para uma maquininha, bem, fraquinha, como essa daqui, ele vira um desktop poderoso, é, utilizável, 100%, dá para usar vídeo, dá para assistir Netflix, apesar da máquina ser fraquinha, fica no mesmo nível dessa aqui, na verdade, a usabilidade, a velocidade, apesar dessa daqui, ser quad core, é mais moderna, né, mas ela funciona com a mesma performance, aquela lá, né, é que esses ARMs aqui, não é milagre, eles são excelentes, mas eles ainda, não estão à frente da plataforma lá, da Intel, que é um canhão, né, essa daqui é otimizada por software ali, é mais, é na Brute Force, as máquinas da Intel são Brute Force, e essa daqui, elas conseguem a mesma performance, para nível de usuário, mais assim, na percepção, né, você sente que ela é melhor, mas na verdade ela não é melhor, você só sente que ela é melhor, ela é mais fluida, né, é o que a Apple, ela causa na gente, é um sentimento, as máquinas delas são totalmente inferiores, 10 anos inferiores do que um Android, por exemplo, mas dá um sentido de que eles são iguais, ou até superiores, porque o software é mais bem desenhado, que eu acho bom isso, porque significa que eles estão usando melhor, programando melhor, e usando melhor, né, mas de fato mesmo, eles não são melhores, em vários sentidos, né, mas eles conseguem ser melhores, porque, tecnicamente, eles são melhores, e nisso eu dou o braço, eu torci para a Apple, né, que eles são melhores do que a Google, por exemplo, que vai no Brute Force, a Google está perigosamente, virando uma Microsoft, inchando tudo, né, e ela deixou de ser aquela empresa, que fazia as coisas otimizadas, ela faz para entregar, você que se vire de comprar outro hardware, mais poderoso depois, o Google está virando isso, está perigosamente virando isso, se ela não abrir os olhos, ela vai virar uma empresa antipática, como a Microsoft, foi um dia, e agora está tentando não ser mais, é isso aí, esse é o Raspberry 400, Pai 400, está aqui, em cima do meu Philips, que vocês já viram a recuperação dele em outro vídeo, ou estão acompanhando, ainda não terminei, mas está para essa hora que eu estou fazendo esse vídeo, vocês já viram um vídeo, que eu vou botar aqui em cima, em algum lugar, na recuperação desse aqui, que já está no estágio, que já está praticamente pronta, e aí vai, mas esse é o Raspberry Pi, o 400, só para explicar para vocês, baita do micro, eu vi uma notícia agora, que ele chegou no Brasil, e com um preço estupidamente elevado, como sempre, aqui no Brasil, na época que ele custava 25 dólares, lá na Inglaterra, aqui ele custava 200 reais, que não era 25 dólares, era mais do que 25 na época, devia ser algo em torno de 80, 70 dólares, na época, 2011, só fazer uma conversão, ver quanto era o dólar, mais ou menos, e dava, eu lembro que eu comprei dois Raspberry, comecei a comprar em 2011, e aí ele, eu lembro que eu paguei algo em torno de 70 dólares, né, pela antiga, como que chamava o distribuidor, não lembro mais, não lembro mais o distribuidor oficial deles aqui, que até fechou em 2014, na crise, né, na crise que teve em 2014, e fechou, é, mas beleza, esse aqui, então é, a performance dele, boa, né, e, fechamos, é um ótimo micro, estou usando ele, vai ser um dos meus micros principais, eu vou usar ele para programar e para jogar, basicamente é isso aí, falou então,